Que só vai te dar amor Que vai te compreender em nunca causar dor Que te dará de tudo um pouquinho de coração Basta que te estendas com a mão E fala que só de amor Fazer que tá feliz Deitar no teu corpo E eu quero que sou para mim Ser teu grande amor Proteção, paixão Você vira as pensões no meu coração Ser tua companheira Para a vida inteira Basta que tu estendas com a mão Acabou-te, acabou-te Para que cruxa Vai viver Vai viver, tá mais louco Vai viver Vai viver, tá mais louco 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 Sempre é que eu morro Seguires pisar Ser tua companheira Para a vida inteira Basta que tu nos brindas no meu mar E fala-te só de amor Eu sei que é tão feliz Tem que estar no meu mar Eu vou te ouvir 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 Tchau, tchau.